Rodeando, rodeando, rodeando o bercinho, com a cara fechada, brava. Eu dizia que eu também não gostava deles. Ah, bebê chorão. Quando o lixeiro passar, eu vou jogar ele fora. Eu não aguento mais. Vou dar ele pro lixeiro. Ih, a gente faz cada coisa, né? Aí ela ficava esperando no lixeiro, na muretinha, o dia inteiro. Ela vinha correndo. Mãe, mãe, vocês estão vindo. A coitada nem brincava direito. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto